Esses poderosos, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que estão ali, claro, com um poder muito, muito maior que qualquer outro dos outros dez que ficam rodando em mandatos de dois anos. Bom, e uma última informação, o professor Manuel Furrela, até para o senhor comentar aqui em tempo real com a gente, Antony Blinken confirmou que, ou pelo menos indicou que Joe Biden deve visitar Israel nesta quarta-feira, depois de amanhã. Qual é o peso de uma ida dele nesse momento e se há algum tipo de risco na segurança? Bom, risco há, uma região conturbada, ele é alvo preferencial, o número um de ataques terroristas, é o presidente norte-americano, é todo um simbolismo em relação ao cargo que ocupa. Mas essa visita, ela tem o papel de reafirmar propriamente o apoio americano. Então, são duas questões importantes. Uma, de confirmar esse apoio, de que ele existe, mesmo com tantos governos norte-americanos que foram se alternando desde a criação do Estado de Israel de 1948. E ter esse apoio, ele é constante. Republicanos, democratas governando os Estados Unidos, se alternando, mantendo esse apoio. Mas tem um outro aspecto importante. É um recado aos outros Estados, como foi mencionado aqui, que tem interesse em se envolver. Não é o caso do Irã, você tem o Líbano e a Síria. Então, a partir do momento que você tem a presença do presidente norte-americano, os porta-aviões e as fragatas sendo encaminhadas para a região, qual é o sinal que se dá? O sinal é, se houver interferência internacional, os Estados Unidos vão se sentir obrigados a ingressar, a intervir a favor do seu aliado, a intervir a favor de Israel. Pois é, e a gente muda de assunto agora, deixa um pouco o noticiário sobre a guerra, mas fala de um drama que o norte do Brasil está vivendo. A seca tem deixado cidades ribeirinhas isoladas no Amazonas. Hoje, o Rio Negro atingiu um nível mais baixo, já registrado em 121 anos de medição, 13 metros e 59 centímetros. Enquanto o norte do país sofre com a falta de chuvas, o sul voltou a entrar em alerta com as tempestades. Os detalhes com o repórter Felipe Vicari, da Jovem Pan, Serra Gaúcha. Acompanhe. A semana iniciou com muita preocupação no Rio Grande do Sul devido à chuva excessiva que está sendo projetada para esta semana. Os dados atualizados apontam índices altíssimos de chuva em algumas localidades, especialmente na região noroeste e também na região norte do Rio Grande do Sul. A chuva desta semana pode ser inclusive extrema em partes do Estado. Modelos meteorológicos indicam a possibilidade de volumes em até o próximo sábado de 300 milímetros de chuva e isoladamente podem ser até superiores. A região noroeste e também a região norte do Estado devem ser as mais afetadas por conta das chuvas. E áreas entre as cidades de Palmeiras das Missões, Frederico Westphalen, Sarandi, também Nonoay e Erechim, Ronda Alta também serão as cidades mais atingidas. A situação desta semana eleva ainda mais o risco de alagamentos, inundações em áreas urbanas e também áreas rurais, transbordamento de arroz e de córregos e, claro, deslizamento de terra e queda de barreiras. O que deixa o povo gaúcho preocupadíssimo, uma vez que muitas cidades que tiveram as cheias históricas registradas no mês de setembro ainda não se recuperaram ao longo destes últimos pouco mais de 30 dias. Nesta segunda-feira a Defesa Civil então emitiu um alerta que é válido até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira sobre risco em nível de perigo para alguns pontos do Rio Grande do Sul devido a este alto índice de chuva. E, eventualmente, se haja necessidade de ajuda, o povo gaúcho pode entrar em contato diretamente com a Defesa Civil através do telefone 199 e também do Corpo de Bombeiros de todo o Rio Grande do Sul pelo 193. Felipe Vicari para a Jovem Pan. Bom, eu faço um convite para você, para você ficar muito bem informado, acesse o nosso site jp.com.br. Lá você tem todas as notícias do Brasil, do mundo, além de colunas de opinião escritas por especialistas. Os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e mais, assinatura da Direito, acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. E, dentro do Panflix, você vai encontrar, em breve, todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. Clicar e ouvir os programas mais tradicionais da história da Pan. As narrações e coberturas históricas estarão disponíveis para o assinante. O assinante entra lá, você acessa o jp.com.br, faça a sua assinatura. E a gente encerra por aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, Jovem Pan Jornalismo Independente. E, na sequência, você fica com o Direto ao Ponto, chegando o Evandro Cine. Até amanhã. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Direto ao Ponto Muito boa noite pra vocês. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto de hoje. Eu sou o Evandro Cine e te acompanho nesse programa destinado a entrevistas e debates de temas relevantes da nossa atualidade. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, nós recebemos um convidado especial. E o nosso convidado especial de hoje é o senador e ex-vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Senador, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Evandro. Satisfação é minha. Opa, espero que a gente possa fazer um ótimo debate com a nossa bancada que já está preparada também. Temos aqui Fábio Tavares Sobreira, jurista e especialista em Direito Constitucional. Fábio Piperno, jornalista comentarista da Jovem Pan. Wilson Pedroso, analista político e consultor eleitoral com o MBA nas áreas de gestão e marketing. E Daniela Alves, cientista política. É um prazer recebê-los também. E agora a gente vai apresentar um pouquinho do currículo do senador Hamilton Mourão para que a gente possa começar a nossa entrevista. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão iniciou a carreira militar em 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras, sediada em Resende, no Rio de Janeiro. Em 12 de dezembro de 1975, foi declarado aspirante a oficial da arma de artilharia. Durante muito tempo, foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. Fez curso de formação, de aperfeiçoamento e de altos estudos militares, na Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Mourão estudou também política, estratégia e alta administração do Exército. Mourão é paraquedista, mestre de salto e salto livre e de guerra na selva. No Exército, cumpriu missão de paz em Angola. Foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército no Rio de Janeiro. Em 31 de março de 2014, assumiu o posto de Comandante Militar do Sul, onde permaneceu até 26 de janeiro de 2016. Em seguida, chefiou a Secretaria de Economia e Finanças até o dia 9 de dezembro de 2017. Em 2018, filiou-se ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Nesse mesmo ano, foi o candidato escolhido para concorrer ao cargo de vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, no Partido Social Liberal, o PSL. A Milton Mourão se tornou o 38º vice-presidente do Brasil. Atualmente, é senador pelo Republicanos. Bom, temos bastante aí argumentos para a gente poder começar essa entrevista. O senhor já deve estar preparado para assaltar nela sem nenhum tipo de risco, né, senador? Sem problema nenhum, pô. Bom, ao longo dessa semana, a gente acompanhou mais um conflito, mais uma guerra declarada depois do ataque que começou pelo grupo Hamas no fim de semana contra Israel. Como é que o senhor analisa mais esse conflito? Porque a gente acompanha um também que já dura muito tempo, que é entre Rússia e Ucrânia. E que tipo de posicionamento que o senhor espera das autoridades mundiais diante de mais essa tensão? Bem, a gente tem que entender o contexto, né, daquela região. É uma região que sofre uma conflagração, eu posso dizer assim que desde a criação do Estado de Israel, em 1948, tem sido um Estado permanente de guerra, entremeado por alguns momentos de paz, uma vez que alguns dos vizinhos não aceitam, né, a presença do Estado israelense lá naquela região. É uma encruzilhada do mundo, né, é um dos berços da civilização, é onde se encontram, né, as três religiões monoteístas, né, elas se chocam ali. Então, e as influências externas, né, se a gente olhar, imaginaria o mapa aí, vindo de leste, tem a influência do Irã, Barra China, de norte a da Rússia, de oeste a dos Estados Unidos, e toda uma questão religiosa envolvida junto. Eu espero, né, sinceramente, que o conserto das nações condene essa ação do Hamas. O Hamas já há muito ultrapassou o que é a autoridade palestina na região. Vamos lembrar que o último conflito, pra valer, tinha sido em 2005, naquilo que ficou conhecido como a segunda entifada. Se retira, né, a autoridade assume e o Hamas dá um golpe de Estado e assume aquilo ali. E desde então há essa troca constante, né, vamos dizer assim, de... Essas escaramuças, vamos dizer esse termo. Então, agora eles partiram pra uma linha de ação que a gente não sabe ainda qual é o objetivo. Pode ser tentar melar o Acordo Israel-Arábia Saudita. Alguma coisa está por trás disso aí. A gente tem que olhar com esses olhos. E o senhor entende que hoje as lideranças mundiais, inclusive brasileiras, têm as ferramentas necessárias pra poder buscar um diálogo no meio dessa tensão? É, a questão do diálogo, né, ele só ocorre quando as duas partes desejam efetivamente dialogar, né. E no momento que o Hamas não reconhece Israel, fica difícil. O Hamas age de forma como ele é, uma organização terrorista. A gente tem que colocar isso com todas as letras. Então, a comunidade internacional tem que condenar isso. Independente daquilo que é o objetivo, né, e o Brasil defende esse objetivo, da coexistência entre o Estado palestino e o Estado israelense. Bom, eu já vou abrir então aqui as perguntas para os nossos convidados. Vou começar contigo, Daniela Alves. Fique à vontade. Muito obrigada, Evandro. Senador, muito obrigada aqui por estar conosco. É uma honra participar dessa entrevista com o senhor. Vou aproveitar o gancho do Evandro, continuar nessa questão do conflito em Israel. E eu gostaria de saber qual a visão do senhor enquanto senador com relação à complacência que determinados membros do governo brasileiro tem com relação ao grupo terrorista Hamas e também com ditaduras, como por exemplo a Venezuela. O senhor foi adido militar na Venezuela. Então, como o senhor vê toda esta movimentação enquanto senador e como o Senado também se posiciona com relação a isso? Pois é, Daniela. O que eu vejo, né, parcela dos integrantes do atual governo, né, eles não conseguem se despir dos preconceitos que eles carregam alguns desde os bancos escolares, né, de uma visão ainda parada no século XX, é para muitos ali, eu acho que o muro de Berlim não caiu até hoje, né, ainda enxergam que há uma possibilidade de um marxismo-leninismo vingar no mundo, né, daí esse apoio que dão a essas ditaduras de esquerda, como da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, mas condenam as ditaduras, como se tiverem ditadura boa e ditadura ruim, né, nenhuma ditadura é boa, essa é a grande realidade, né. Então, eu vejo que o governo, né, deveria ser mais firme, mais veemente, nesse seu posicionamento na arena internacional. Hoje, eu acho que o governo, ele se debate entre um chanceler de fato e um chanceler de direito. Nós temos o chanceler de direito, que é o ministro Mauro Vieira, que realmente é alguém que eu tenho muito respeito por ele, e temos o chanceler de fato, que é o ex-ministro Celso Amorim, que também é um quadro oriundo do Itamaraty, mas tem um viés político totalmente, né, errado na minha visão. E o Senado, o papel do Senado dentro deste cenário, esta instituição não poderia chamar o governo justamente para pedir, né, uma linha estratégica de política externa, né, existe esse tipo de movimento, porque o Senado é a instituição, né, de fiscalizar, de cobrar, de chamar, né, para uma linha que poderia ser mais adequada. O senhor, lembrei aqui também que o senhor foi o prefaciador do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista da Venezuela, né, do professor Marcelo Suano, o senhor tem toda essa profunda vivência. Como o senhor vê de fato a atuação do Senado? O Senado vai fazer alguma movimentação com relação a isso ou não? Pois é, Daniela, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que é onde deveria se originar, né, uma convocação, tanto, né, seja lá do ministro Mauro Vieira, seja do próprio Celso Amorim, né, para que eles exponham realmente qual é a diretriz estratégica que o governo brasileiro está atento, tanto nessa questão, né, do conflito, né, Israel-Palestina, Israel-Ramás, não vou falar palestino, Israel-Ramás, como da própria questão do conflito da Rússia com a Ucrânia, que fica, né, uma situação um tanto quanto esfumaçada sem o nosso país colocar, né, o seu posicionamento respeitando os princípios, né, que nós advogamos nas relações internacionais, de solução pacífica dos conflitos, de respeito à autodeterminação dos povos, à soberania dos países. Bom, Fábio Piper, fique à vontade. Senador, o senhor não acha que no governo passado a questão das relações internacionais foram um pouco subestimadas, uma vez que o Brasil, por exemplo, chegou a trabalhar com a hipótese de escolher, de indicar o filho do presidente da República para ser embaixador do Brasil em Washington, e sem contar que o Brasil tinha um chanceler de posições aí um tanto exóticas. Pois é, Piper, na realidade, né, isso aí, vamos dizer, fica, todo governo tem coisas boas e, né, acertos e erros, vamos falar assim, eu não quero colocar isso como um erro, eu vou colocar aqui para vocês que na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, o presidente da comissão fez uma dura crítica ao nosso governo em relação a esse papel das relações internacionais e eu fui obrigado a dizer que não era bem assim, né, que se nós tivemos erros, nós tivemos muitos acertos, o presidente Bolsonaro me utilizou inúmeras vezes, né, em fóruns internacionais, foi uma das missões, das tarefas que ele me deu, eu representei, né, na comunidade dos países de língua portuguesa, na posse dos presidentes dos nossos países vizinhos, né, em reuniões nos Estados Unidos, né, tive lá em Dubai para representá-lo, fui ao Egito que nós não íamos uma porção de tempo estabelecendo uma ligação pessoal com o presidente Alcice, né, então nós tivemos coisas muito boas, agora uma grande falha nossa sempre foi de comunicação, a gente nunca conseguiu comunicar, né, corretamente aquilo que estava fazendo. Tavares. Senador, pegando o gancho do Pipero, diferentemente do governo passado, esse governo demonstra claramente uma neutralidade, então a pergunta é a seguinte, a partir do momento que o atual governo se mostra totalmente inerte, principalmente no começo da semana passada, como nós vimos alguns países da Europa, dizendo, pedindo um diálogo, nós temos que partir da premissa que o Hamas não é um país soberano, e quando nós partimos da premissa que há um diálogo, eu vou partir que são países soberanos, que têm autonomia, estão organizados politicamente. Então, na condição que o senhor está senador, mas o senhor tem quatro estrelas e a sua vida, sua carreira maravilhosa, é como general. Como militar, a sua experiência, o que fazer com um grupo que é terrorista, se enquadra em todos os critérios e requisitos da lei, como que nós vamos tratar esse grupo que não há diálogo, por não ser um país, não ter soberania, e qual é a solução? Porque nós sabemos, no militarismo, nós nunca vamos tratar como vítimas, mas como efeito colateral. Queria ouvir a opinião do senador e do general. É, Fábio, é uma situação complicada, né? Vamos olhar que a faixa de Gaza é um território pequeno, 40 quilômetros por 12, eu acho que é isso aí, né? Se não me falha a memória, né? Então, onde tem 2,4 milhões de pessoas vivendo, né? É uma aglomeração, o Hamas se aproveita disso para fazer aquilo que modernamente nós chamamos da guerra no meio do povo, que é o que as nossas narco-guerrilhas fazem nas comunidades aqui no Brasil, é a mesma coisa, mesmo tipo de operação. E ele tem um apoio externo que lhe permite ter essa quantidade de armamento, né? Que ele apresentou nessa ofensiva realizada contra o Estado de Israel. E, realmente, você tem toda a razão, não é um Estado, não é um ator estatal. Ele é um ator não estatal. Então, ele tem que ser batido militarmente para depois se tentar um processo de pacificação. Porque é um precedente muito perigoso, se nós paramos para pensar. Se nós olharmos as organizações criminosas aqui no Brasil, se nós dermos esse tratamento para o Hamas, futuramente, esse será o tratamento dado ao Comando Vermelho, PCC e assim por diante. É, eu considero similar isso aí, né? Aqui no Brasil, nós hoje temos verdadeiras áreas liberadas, né? Se você for olhar, onde o Estado brasileiro só entra pedindo, pelo amor de Deus, ou então tem que entrar em força, atirando, né? E é, se você transpor para lá. Só que lá, o poder de fogo do Hamas, né? E o fanatismo deles também é muito maior, obviamente, do que das nossas organizações criminosas. Só uma informação importante, a faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados. Cerca de 2 milhões de habitantes vivem ali naquela região. Pode falar, Wilson Pedroso. Senador, o senhor tem descendência indígena, o pai amazonense, e o senhor coordenou a Amazônia. Teve um grupo de coordenação da Amazônia. O senhor se sente frustrado por não ter conseguido implantar uma política forte contra o desmatamento? Muitas vezes, não por culpa do senhor, e sim por culpa de membros do governo que pensavam ao contrário e puxavam, e muitas vezes nem participavam da reunião do conselho? Olha, a gente aprende ao longo da nossa vida, né, que a implementação de decisões, principalmente quando você chega no mais alto nível e não dispõe do controle sobre todas as variáveis, que era o meu caso, eu era um coordenador, né, eu pedia por favor, né, vamos fazer, quem é que está precisando de um apoio? Então era mais ou menos isso aí, fazia as pessoas falarem dentro do governo para buscar operar em cima do controle do desmatamento ilegal, né? Mas a questão da Amazônia, ela é muito mais profunda, né, é uma questão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está presente na Amazônia. A única instituição que está lá para valer o tempo todo são as Forças Armadas. O resto são transitórios. É um território, que a gente não precisa estar repetindo, mas vamos colocar aqui, que é 60% do Brasil, não é perfeitamente integrado ao ECUB no estatal brasileiro, né, vamos lembrar que Manaus, a capital do Estado do Amazonas, você só chega lá de barco ou de avião. Então a maioria das pessoas não tem noção disso aí. Eu vivi numa cidade no noroeste, lá do Estado do Amazonas, chamada São Gabriel da Cachoeira, de fronteira com Colômbia e com Venezuela. Bom, é dentro do Estado do Amazonas, são duas horas de voo de Manaus até São Gabriel, ao mesmo tempo de voo do Rio de Janeiro a Porto Alegre, para as pessoas entenderem. E de barco são três dias descendo o rio, quatro dias subindo o rio. Essa é a Amazônia. Então, se o Estado brasileiro não tomasse efetivamente a trilogia que a gente chama de proteger, preservar e desenvolver, nós vamos ser eternos problemas na Amazônia e poderemos, num futuro, perdermos a nossa soberania. É como enfrentar isso? Porque não é culpa do senhor, porque não é de hoje, já vem do passado, né? É uma política... Quem teve política de Estado para a Amazônia foram os governos militares, que buscaram integrar a Amazônia. Bom, aí se critica porque abriu a Transamazônica, porque abriu a 319, implantou a Zona Franca de Manaus, mas foram os que fizeram alguma coisa. De lá para cá, nenhum governo, na exceção ali do Sarney com o projeto Calha Norte. Então, se você olhar aquilo que se chama Calha Norte do Rio Amazonas, é um vazio demográfico. Tem nada lá. E as riquezas que estão lá, a questão das terras indígenas. Então, são muitos problemas que o Estado tem que tomar a si sem viés ideológico. entender que nós, brasileiros, herdamos isso, dessa construção toda que é o Brasil, da junção das três grupos que vieram para cá, do europeu, do indígena que estava aqui, do negro africano, e que hoje nós somos responsáveis por essa terra. Falando nisso, o senhor é a favor ou contra o marco temporal? Eu acho que a Constituição é clara. O professor ali que é constitucionalista, ele que me corrija. Mas ali está dito que o artigo 231 que os indígenas têm direito às terras que ocupam. É o presente indicativo. Não é que ocuparam ou que vão ocupar, que ocupam. Então, quem provar que estava lá até o dia 5 de outubro de 88 tem direito àquela terra. Para mim, o americano tem uma expressão que eu gosto, é crystal clear. Você quer tocar nesse assunto, Dani? Gostaria sim, Evandro. Senador, aproveitando este tema, como o senhor vê este avanço do STF em questões que são do legislativo? Basicamente, querendo também legislar. Como o Senado, e o senhor está vendo mais especificamente essa questão, e quais as ações que podem ser tomadas? E se o senhor acredita, claro, que o Senado deve tomar alguma ação? Olha, Daniela, o que aconteceu, que pouco a pouco o Senado veio encorpando um movimento contra essa invasão das nossas competências. E o senhor faz parte desse movimento? Faço, desde há muito tempo, desde antes até, porque eu acho que a invasão da competência vem lá de trás. Eu cito o caso que eu considero emblemático quando o presidente Bolsonaro quis nomear um delegado da Polícia Federal para ser diretor-geral da Polícia Federal e foi impedido. era como se ele estivesse nomeando, vamos dizer assim, um alienígena para ser diretor-geral da Polícia Federal. Ele estava nomeando alguém com a competência e com a capacidade. Um absurdo isso aí. Então, essa invasão de competência é terrível. Então, eu sempre ponderei a esse respeito. Agora, eu vejo que se construiu uma maioria dentro do Senado já no sentido de dizer, olha aqui, isto aqui é nossa responsabilidade. e também os partidos políticos que perdem uma disputa política dentro do Congresso não podem recorrer à Suprema Corte para querer vencer o seu argumento. Nós, por exemplo, nós que somos da oposição, nós perdemos a eleição para a presidência do Senado, fomos tratorados porque pelo regimento interno, pela Constituição, nós teríamos direito à presidência de três comissões. ficamos fora de todas. Se a gente tivesse recorrido ao STF, nós teríamos ganho, mas não recorremos para mostrar que o assunto é nosso e tem que ser resolvido lá dentro. Pedroso me cutucou aqui, fala, Pedroso. Aproveitando e falando em derrota, vamos falar um pouco sobre a derrota, a derrota das eleições, vamos falar de eleições. Eu queria que o senhor confirmasse ou nos orientasse. Muito se fala sobre a delação do Mauro Cid, se escutava muito na imprensa o vazamento. É real que existia um entorno em volta do presidente Bolsonaro que tentava a todo custo achar um caminho para evitar a posse do presidente Lula? Olha, eu seria levando de minha parte eu dizer que isso estava ocorrendo porque eu não participei de nenhuma dessas reuniões que o Cid em tese teria delatado porque até hoje ninguém viu a delação do Cid, né? Então a gente tem que aguardar isso aí. Por isso que eu deixei pontuado que foi um vazamento. É, um vazamento aí daquilo que o Cid teria falado, né? Acho difícil que o Cid tivesse presente em reuniões de assunto dessa natureza se é que houver o Cid. Até outro dia vi lá na CPI mostraram uma foto do Cid numa reunião que era uma reunião administrativa do alto comando das forças com o presidente onde os comandantes de forças estavam pedindo recurso para o orçamento. Era isso aí. Então eu desconheço que isso tenha acontecido o que eu... Você já participou de uma reunião em que o senhor estava? O que aconteceu? Depois que houve a derrota na eleição no dia seguinte eu fui... Naquela noite eu tentei eu alvorada falar com o presidente eu sabia que ele não estaria vamos dizer assim vou usar a palavra satisfeito mas ele não queria receber ninguém no outro dia eu fui lá ao Palácio do Planalto ele estava lá nós conversamos e a partir daí ele entrou vamos dizer num mutismo se recolheu lá o Palácio do Alvorada ele teve o problema da erisipela que se agravou estivemos juntos na cerimônia de formatura dos aspirantes da academia militar quando tinha um grupo de pessoas lá que estava o presidente é uma pessoa que ele é exaltado aonde quer que ele for isso é um troço impressionante e que queriam a presença dele para tirar foto pedir que ele fosse lá mas ele estava muito emocionado não foi e outra vez que eu conversei com ele pessoalmente para pedir para ele que reconhecesse o resultado da eleição já que não tinha mais o que a gente fazer e aí ele só me ouviu eu pedi para que ele reconhecesse o resultado e que entregasse a faixa e que olhasse o cidadão de cima para baixo e disse estou te entregando essa faixa mas estou de olho em você e aí foi a última vez que o senhor falou foi a última vez que nós nos falamos depois ele me mandou uma mensagem por whatsapp no dia que ele estava indo para os estados unidos para que eu assinasse três decretos que ele tinha deixado então ao longo desse ano o senhor não falou com ele foi para os estados unidos não voltou e aí eu também não quero o presidente está vivendo uma perseguição implacável é implacável a perseguição o senhor então tomou essa iniciativa não foi muito bem sucedido mas entre o período da definição da vitória do presidente Lula até a posse dele ocorreram vários fatos graves por exemplo o 12 de dezembro lá no Distrito Federal quando se tentou até invadir a Polícia Federal muitos veículos queimados aquela coisa toda depois disso no dia 24 aquela bomba poderia ter explodido o aeroporto de Brasília e o senhor não acha que até por conta da gravidade desses eventos não faltou ao presidente a sensibilidade de ao menos escrever um tweet para os seus apoiadores que estavam lá em frente aos quartéis e falaram gente vamos para casa acabou a eleição vamos nos preparar para a próxima e encerrar o jogo aqui o senhor não acha que isso tudo teria por exemplo evitado o 8 de janeiro criticar o presidente para mim sempre foi algo complicado porque eu era o vice-presidente dele então a crítica eu preciso sempre reservar para as conversas privadas entre eu e ele agora hipoteticamente olhando eu julgo que quando eu fui pedir a ele para que reconhecesse o resultado era exatamente para desarmar esse espírito todo deixa o outro assumir dar corda porque eles vão se enforcar sozinhos mas não fui feliz mas senador pegando esse gancho do Piperno se o Piperno me permite a partir do momento que aconteceu o dia 8 de janeiro todas essas pessoas que na minha humilde concepção estavam exercendo o seu direito de ir vir protestar liberdade de pensamento todos eles sem exceção foram taxados de terroristas genocidas e daí para pior e aí quando foi semana passada nós vimos o caso terrível de Israel e aí dá para ter um parâmetro o que é terrorismo porque não se dá um golpe com pau pedra e tesoura e domingo e dormindo exatamente então eu queria que o senhor comentasse porque às vezes o nosso público o leigo o desinformado ele acredita nisso e não passam de narrativas eu queria até adicionar algo na pergunta do nosso amigo aqui senador e com relação a esse julgamento dessas pessoas dessas senhoras não é senhores também já no STF ou seja são pessoas que não vão ter a oportunidade de recorrer a ninguém não é como o senhor vê toda esta movimentação e qual é hoje o papel do senhor dentro do senado dentro desse contexto também vamos aí por partes o Piperno citou ali aquela tentativa de explosão do caminhão tanque quer dizer os nossos terroristas são tabajara vamos colocar assim ele devia pedir a instrução lá para a turma do ramais que seria a coisa seria feita da forma mais eficiente tem uma questão que o Piperno colocou também que eu acho importante só questionar novamente senador é que se o senhor acha que se o ex-presidente tivesse dado algum sinal para os seus seguidores se eles talvez não teriam então dado sequência por exemplo a invasão da sede dos três poderes eu não coloco só na vou voltar aí só não coloco só a responsabilidade do presidente nós todos que éramos governo todo mundo ficou todo mundo de bico calado por quê? aguardando alguma coisa do presidente o que ele vai falar eu tenho me referido a aquelas manifestações sempre dizendo o seguinte as manifestações ocorreram na hora e no local errado aquelas manifestações tinham que ter ocorrido quando o STF pegou e lavou o atual presidente da república porque não foi só tirar da cadeia tirar da cadeia está tudo bem mas não desconstruiu todos os processos ou seja ele foi lavado veio limpinho e ganhou a eleição então ali queriam protestar era aquela hora de protestar agora ir para a frente dos quartéis para protestar está bom por mais pacífica que seja pedir uma intervenção militar isso não existe mais as pessoas têm que compreender que isso não existe isso ficou na história passada do país agora esse olho do retrovisor é de ambos os lados é da direita e da esquerda que fica olhando lá para trás em 64 sem compreender que ano que vem vai se fazer 60 anos do movimento e que os generais de 64 eram os tenentes de 22 os caras desconhecem a história do país tem que conhecer a história e a evolução política do Brasil aí voltamos para o 8 de janeiro e especificamente para as condenações o que foi o 8 de janeiro uma manifestação que começa a pacífica e termina numa baderna por obra de quem que se investigue e que se pune quem for o responsável por transformar uma manifestação pacífica numa baderna agora queria dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de estado isso é escárnio golpe de estado sem bala e sem defunto sem força armada isso não existe não morreu ninguém e golpe de estado foi esse essas pessoas não acreditavam que tudo isso viria na sequência ou seja o apoio a bala porque há depoimentos de gente que estava lá falando o sujeito liga para a mulher e fala os militares estão chegando nós vamos ter reforço tem gente que acreditou piamente nisso olha Pipeno eu vi manifestações dessa natureza muito maiores até do que aquela que ocorreu naquele domingo quantas pessoas tinham naquele domingo 8 de janeiro você já viram em algum lugar alguém dizer a quantidade de gente que tinha ali 3 mil 4 mil pessoas ou seja comparativamente com outras manifestações que já ocorreram no país era pouquíssima gente até por especificamente ser domingo é óbvio que eu acredito como você está colocando que algumas pessoas tinham essa ideia de que ah não eu vou quebrar aqui entrar aqui dentro do palácio e aí as forças armadas vão se levantar mas as forças armadas tinham deixado claro que não iam agir dessa natureza mas senador por que que em um momento desculpe as forças armadas não pediram por exemplo para as pessoas saírem e deixarem a frente dos quartéis e ir embora ah eu vou aproveitar o senador pediu o senador pediu o senador pediu o discurso dele e qual seria afinal a questão da tão falada GLO garantia da lei da ordem referida as forças armadas como o senhor vê isso não mas ali isso que foi colocado lá que as forças se reuniram naquele dia com o ministro da defesa já nomeado pelo presidente Lula era uma hipótese agora quem decreta a garantia da lei da ordem é o presidente da república você oferece a solução para ele ah eu não quero como é que se decreta a garantia da lei da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes o legislativo pode pedir o judiciário pode pedir um governador de estado pede ao governo federal como já ocorreram N casos aí ao longo dos últimos anos não é uma iniciativa unilateral das forças armadas a força armada não tem poder para tomar uma iniciativa dessa natureza fala pedroso a constituição é clara a garantia da lei da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes senador no seu discurso quando o senhor assumiu no lugar do Bolsonaro quando ele foi para os Estados Unidos teve alguns pontos o seu discurso foi cirúrgico e um dos pontos o senhor falou as lideranças que deveriam tranquilizar o país tranquilizar e unir o país criaram caos quem são essas lideranças quem eram essas lideranças porque o senhor só para terminar e o senhor no final do discurso ou no final do discurso ou ao longo desses dias que o senhor foi presidente o senhor pediu para as pessoas de irem para casa mas quem eram essas pessoas que criaram esse caos entre elas eu me incluo eu era membro do governo eu me incluo nós deveríamos ter sido mais incisivos e recolhido as manifestações a partir do momento que for claro que nós tínhamos perdido a eleição Inês era morta não tinha mais o que fazer naquilo ali é dar posse para o outro governo e o Brasil tem que entender que a normalidade democrática ela funciona assim por mais que eu não goste do governo eles ganharem eleição ah eu tenho dúvida sobre a urna eu tenho dúvida sobre o árbitro ok tu expressa suas dúvidas mas respeita o resultado uma vez que você admitiu jogar esse jogo agora senador esse movimento ele gerou uma série de críticas às forças armadas à atuação das forças à forma como elas deveriam ou não ter reagido o senhor entende que em algum momento as forças armadas como força coletiva ou algumas pessoas pertencentes às forças armadas ultrapassaram algum limite eu acho que o pessoal da ativa a gente tem que compreender bem o seguinte muito pouca gente conhece as forças armadas às vezes eu vejo alguém que faz conferências na escola de estado maior e se acha conhecedor da força armada não o cara aí eu vou falar igual o Camon o cara tem que ver tratar e pelejar para entender como é que é como é que funciona o ambiente da força armada o cara quando passa para a reserva ele é história morreu o assunto ele vai para a fila lá da sessão de veteranos e pensionistas tem que aparecer no mês do aniversário para dizer que está vivo senão corta o pagamento dele ele é respeitado ali pelo passado mas fica nisso aí então alguém da ativa se manifestou não havia muito burburinho muito buchinhos com a turma da reserva a gente está vivendo mais então tem bastante grupo de pessoal da reserva o cara com 70 75 anos por exemplo o grupo dos meus companheiros de turma todo mundo resolve o problema em 5 minutos mas está tudo na reserva não tem mais poder o senhor entende então que não deveria nem haver a necessidade de um reposicionamento de marca que é o que está se buscando agora o que ocorre é que as forças sofrem uma crítica a direita e a esquerda a extrema direita critica as forças porque deveriam ter dado golpe vamos colocar aqui com todas as letras não vamos ficar adorando a pílula aqui e a esquerda chama as forças armadas de golpista então nós temos que a força tem que manter a sua coesão interna a força tem que mostrar para a população brasileira o papel institucional que ela tem para o país tudo aquilo que ela realiza e o tempo é o senhor da razão o senhor acha que em algum momento as forças armadas flertaram com qualquer mínima possibilidade de golpe de estado eu julgo que não eu conheço os integrantes falar especificamente pelo exército conheço os integrantes do alto comando do exército todos foram meus cadetes meus alunos convivi com eles nas mais diversas oportunidades e eu não vi nenhum flerte ali não tinha podia ter algum mais exaltado com alguma coisa mas faz parte de uma discussão qualquer Tavares pegando o ganjo senador essa questão da reserva eu pude ler ter acesso em Israel o serviço militar ele é obrigatório para homens e mulheres três anos e três anos para homens e dois anos para mulheres me corrija general aqui no Brasil o serviço militar é obrigatório tão somente para homens como é que o senhor vê essa questão de fazer uma emenda à constituição para obrigar também as damas a servir o nosso país é uma diferença aí porque Israel é um país em guerra Israel precisa ter uma reserva parruda vamos falar assim para enfrentar uma situação como está enfrentando no atual momento que ele tem que convocar essa reserva para combater aqui no nosso país o que acontece o nosso exército é um exército de paz nosso país não é um país que está em guerra eu corro o país de norte a sul fazendo conferências e uma coisa que eu mostro sempre é o seguinte nós somos um dos raros países do mundo que faz fronteira com dez países e não temos nenhuma briga de fronteira com nenhum dos nossos vizinhos procura aí quem tem quem tem uma situação como a nossa é que eu levanto essa questão porque está muito em alta essa questão da isonomia que é um direito fundamental na construção já que levanta essa bandeira a realidade é o seguinte o serviço militar obrigatório ele é uma ação social quando você vai olhar antigamente quando eu era tenente o pessoal não queria servir era aquela briga quando você trazia os recrutas não é pô não quero servir não quero servir agora não o pessoal quer servir o exército porque é uma forma de ascensão social se ele se destacar ali ele pode permanecer como soldado engajado tem um salário melhor ele aprende ofícios que ele tem condições de se colocar na vida civil e é pouca gente a gente incorpora setenta mil pessoas por ano o contingente é de mais de um milhão que se alista anualmente para setenta mil serem incorporados então as mulheres estão fora disso aí eu já vi algumas moças que gostariam nós hoje dentro do exército já temos mulheres na área militar bélica nós temos mulheres já terminaram a academia militar terminaram a escola de sargento foi uma mudança radical dentro do exército porque nós tínhamos mulher nas áreas complementares de saúde direito administração mas não tínhamos combatentes agora nós temos mulher combatente paraquedista guerreiro de selva senador só para alertar o nosso público não é que a mulher não pode ela pode prestar via concurso nós estamos falando de serviço só para... não, no serviço militar obrigatório é sempre a mulher não mas para as carreiras das forças armadas nós temos as vagas específicas para mulheres é o concurso você está se referindo ao alistamento é o serviço militar obrigatório é o obrigatório mas também por conta desse excesso de contingentes o senhor não acha que é um argumento a mais para que o serviço militar deixe de ser obrigatório pois é é uma realidade na realidade hoje ele não é mais obrigatório porque o 100% do contingente é voluntário você não tem mais aquele caso como eu tinha eu repito quando eu era tenente que de 100 que eu incorporava ali na minha subunidade 20 tinham sido pegos a laço não vai ter que servir e acabou então isso mudou realmente é algo que essa discussão é de 1916 Olavo Bilac é o patrono do serviço militar é algo que se coloca filosoficamente como o seguinte todos somos responsáveis pela segurança do país então obrigatoriedade o senhor obviamente tem muita intimidade com o tema segurança com o crime organizado o senhor até falou no início em Naco os guerrilheiros e tal e o Brasil forneceu lideranças para muitas missões da ONU muitas enfim a Minostá lá para o Líbano né o senhor em Angola enfim o general Santos Cruz também liderando uma força no Congo por que que o Brasil é tão requisitado para essas missões pelo mundo afora e o Brasil continua patinando tanto na questão de segurança são situações distintas né quando você opera num país estrangeiro você não está operando com os naturais do país né então aí tem uma série de conceitos né o nosso conceito por exemplo quando você vai operar por exemplo vamos dizer que você tem que operar no Rio de Janeiro a conceituação é que você tem que trazer gente de fora porque o cara que é do local ele estará contaminado e preocupado porque ele tem parente naquele morro né então existe essa questão como se houvesse um conflito de interesse e quando você vai para fora do país não eu estou trabalhando né com pessoas que não são brasileiros então você tem mais liberdade de manobra você se sente mais à vontade para executar aquilo que tem que ser executado agora nós sempre participamos de missões de manutenção da paz a exceção foi essa do Congo mas que o Santos Cruz era o comandante mas nós não tínhamos tropa para valer lá aí até nos quiseram levar para a República Centro-Africana que ia ser um banho de sangue e nós terminamos por não ir Dani Obrigada Evandro senador o senhor chegou a mencionar rapidamente a questão da perseguição com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro nós tivemos também algumas pessoas aqui no país que foram silenciadas outras pessoas cidadãos que estão sendo julgados diretamente pelo STF enfim uma conjuntura e dentro dessa conjuntura o senhor acredita que estamos vivendo uma normalidade democrática? Eu não falo uma questão da normalidade democrática né Danilo eu tenho me batido já escrevi até várias vezes eu acho que o Estado de Direito aqui no Brasil né ele foi rasgado principalmente quando você toca no devido processo legal por quê? porque quando você tem vamos começar com o inquérito aquele do fim do mundo conduzido desde o ano de 2019 por um ministro do STF onde ele é investigador denunciador julgador e é vítima também né onde é que está o Estado de Direito nisso aí? no caso específico das pessoas do 8 de janeiro o princípio do juiz natural não está respeitado seria que tem um juiz de primeira instância ele que vai fazer o julgamento vai ter a segunda instância para essa turma recorrer e depois se for o caso até a terceira instância essa turma vai recorrer para quem? para Deus exatamente mas não tem mais para quem recorrer essa é a realidade então na minha visão não sou operador do direito né mas pelo que eu converso que as pessoas concordam comigo nessa visão o Estado de Direito no Brasil está rasgado nisso aqui Pedroso Senador o senhor tem feito muitas vezes a defesa do Bolsonaro de uma forma elegante mas o senhor é um homem de opinião e muitas vezes essa opinião foi tratada pelo grupo bolsonarista ou em torno principalmente o filho o Carlos Bolsonaro como se fosse falas de alguém que estivesse traindo o grupo o próprio Bolsonaro em algum momento afastou o senhor das decisões não levava em viagem ficava alguns meses sem falar com o senhor o senhor se acha traído por eles? em absoluto eu acho que quando a gente entra na política essas coisas acontecem em absoluto significa não ou sim? não, é não não me considero traído pelo presidente Bolsonaro de hipótese alguma o que eu vejo é essas manifestações que ocorrem eu sempre comentava isso você faz uma entrevista como nós estamos fazendo aqui agora de uma hora e meia aí algum veículo pega uma tirinha e joga aquilo como um veneno e a turma aceita aquilo sem olhar o conjunto da obra isso aconteceu ao longo dos quatro anos de governo seguidamente ou seja não houve nenhum tipo de faísca mais forte na relação de vocês com o presidente vice? não, jamais eu acho que a única vez que o presidente ficou irritado comigo foi quando eu fui falar com o Barroso em 2021 sem comunicar a ele porque eu fui por a obra de um amigo comum para comunicar ao ministro Barroso para a gente posso ser culpado daquela comissão da transparência que ele criou não sei o que Barroso era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral do TSE eu fui ao encontro com ele para pedir para ele que a gente desarmasse fizesse algumas coisas que as pessoas estão pedindo porque estava aquela tentativa da gente ter a impressão do voto e não o voto impresso até as palavras saem ao contrário no final das contas então agora durante os momentos de governo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava mais enfraquecido se vinha discussão sobre a possibilidade de impeachment por conta dos vários pedidos que estavam ali na gaveta do presidente da Câmara que não foram retirados de lá em algum momento o senhor achou que um desses pedidos poderia prosperar em algum momento o senhor se viu por exemplo adotando aquele cargo caso o ex-presidente fosse cassado porque havia também a informação de que isso só não acontecia por conta da relação do senhor com o Congresso que não era por exemplo a mesma relação que se observava entre o ex-presidente Michel Temer e o Congresso Nacional como é que o senhor olhou para essa história e como é que o senhor olha hoje? Olha várias colegas meus lá dentro do Senado já me disseram que o impeachment ocorreu por causa da minha pessoa porque eu sempre fui leal ao presidente nunca fiz articulação nenhuma uma vez um camarada que trabalhava na nossa equipe andou falando algumas bobagens lá no Congresso eu demiti o cara de imediato porque eu não queria saber disso aí isso é contra a minha maneira de ser se tivesse que ocorrer alguma coisa com o presidente não seria com a minha participação o Congresso que assumisse vou falar aqui uma linguagem bem popular assumisse a sua bronca e fizesse o que tivesse que ser feito mas não contando com o meu apoio para isso e em algum momento o senhor viu essa possibilidade mais próxima? não vi porque vamos lembrar eu acho que mais pedido de impeachment que o Bolsonaro foi o Sarney faço as contas eu acho que o Sarney teve léguas de pedido de impeachment o Temer também teve mas virou moda aqui no Brasil virou moda senador quais são as prioridades dentro do seu mandato hoje lá no Senado? Bom Daniela eu me elegi com a plataforma lá no Rio Grande do Sul de dois vetores um vetor é o vetor da questão do desenvolvimento econômico do país nós estamos há 40 anos marcando o passo preso na armadilha da renda média não conseguimos passar as reformas que são importantes para a gente aumentar a nossa produtividade agora estamos nessa discussão da reforma tributária que está uma discussão sem fim e a outra vertente é a questão do que eu chamo do social os itens dedicados à saúde à educação e à segurança pública então são onde eu tenho trabalhado eu faço parte da comissão de segurança pública faço parte da comissão de agricultura sou da comissão de constituição e justiça estou participando de todas as audiências públicas relativas à reforma tributária para a gente fazer um trabalho que faça o país avançar e com relação à segurança recentemente o governo lançou o plano nacional de enfrentamento aos grupos criminosos como se ouviu este lançamento é algo que vai fazer diferença me pareceu um pouco estranho você fazer um lançamento e dizer que você já tem identificado tantos criminosos não é que vai lançar mão por exemplo de inteligência enfim já estamos avisando para os criminosos olha Daniela são aqueles planos que é para a turma do PT ela é campeã em fazer planos assim bombásticos aí o camarada diz não por meio da inteligência com drone nós vamos cumprir mil mandatos de prisão só cumpre mandato de prisão botando o pé no chão entrando lá dentro da área onde está escondido o marginal e aí vai ter tiro vai ter tudo que tem direito então tem que deixar de fazer as coisas para o inglês ter realmente vamos dizer assim uma centralização das atividades que se dissemine a coleta de dados de inteligência entre os estados os diferentes estados o governo central que haja a distribuição dos recursos necessários para que as polícias deem o enfrentamento nós temos que agir na questão do sistema penal o sistema penal nosso é um horror então tem que agir na questão do sistema pessoal nós temos que encarar a questão das penas que existem aqui no Brasil você vê o cara está dando 17 anos de cadeia para o senhorzinho que quebrou lá a vidraça do palácio do planalto e dá 6 anos de cadeia para o bandido que mata outra pessoa na rua senador senador é óbvio que eu acompanho seu trabalho de outros senadores que faz realmente oposição mas na humilde opinião do senhor o senhor não acha que o senado que tem uma força absurda força essa dada pela constituição federal não poderia fazer muito mais principalmente essa oposição oposição essa que deixou passar nem entro no mérito dos requisitos deixou passar o Zanini como ministro do STF que é um escárnio essa que é a verdade não pelo doutor Zanini não pela história dele não pelo que ele é mas por ter sido advogado de uma pessoa que o nomeou nós sabemos que um dos princípios da constituição é o da impessoalidade da imparcialidade quebra por si só é ser humano antes de ser ministro a vaga da Rosa Verba está aberta estão cogitando o nome do atual ministro da justiça ministro da justiça é esse que as gravações não apareceram o senado não fez a pressão correta para aparecer as gravações e talvez o atual ministro da justiça seja o próximo ministro do STF eu quero ouvir a opinião do senhor sobre esses pontos na realidade a questão do processo para a escolha do ministro do STF para a homologação dele pelo senado em tese o processo está correto o presidente indica e o senado faz uma sabatina agora não pode ser uma sabatina eu participei dessa do Zanin o Zanin sentou às 10 da manhã levantou às 5 da tarde ou seja foi um tomou um calor ali médio mas isso não é sabatina nos Estados Unidos um candidato à Suprema Corte a sabatina leva 3, 4 meses essa semana nós vamos falar de direito constitucional semana que vem nós vamos falar de direito administrativo porque o cara lá ele vai ter que decidir sobre tudo então a gente tem que saber se ele tem o notório saber para ocupar aquela posição no caso do doutor Zanin eu disse para ele pessoalmente não tenho nada contra ele digo olha se eu tivesse em maus lençóis eu te contratava como advogado não tenho a mínima dúvida mas o princípio da impessoalidade do notório saber está rompido vamos ver agora vai indicar o Flávio Dino Flávio Dino foi juiz então já tem um outro tipo de passado na magistratura mas vamos ver como é que o Senado vai se comportar nessa sabatina agora o senhor não acha que seria mais produtivo por exemplo o Senado em vez de discutir mandato de ministro do STF por exemplo debater a questão de indicações de pessoas que já serviram ao presidente que o indicou eu vou dar um exemplo rápido para o senhor senador enfim o presidente Lula a gente acabou de falar do Flávio Dino no caso por exemplo do Bolsonaro André Mendonça lá atrás recuando no tempo Fernando Henrique Gilmar Mendes Temer Alexandre Moraes toda essa turma trabalhou para o governo que o indicou talvez não fosse mais produtivo algum algo que impedisse o presidente de indicar alguém que tenha trabalhado para ele essa questão não vi ainda ser colocada lá viu Piperno e qual que é a sua opinião a minha opinião que é uma excelente ideia você colocar mais limites nesse processo de indicação por exemplo como se você tem uma quarentena para quem sai do governo tem uma quarentena o cara tem que estar 3, 4 anos afastado para depois poder ser indicado a gente pode pensar em algo nessa natureza porque realmente termina havendo essa indicação na base da amizade ou do do trabalho que os dois tiveram juntos como os exemplos todos que você citou agora o que ocorre com a nossa Suprema Corte é que a Suprema Corte ela tem que se pronunciar coletivamente não pode haver pronunciamentos individuais é isso que tem que ser contido seria a decisão monocrática não é só a decisão monocrática é por exemplo o atual presidente da Suprema Corte vai ao Congresso da UNE para falar o que falou aquilo não pode aquilo está errado não é só pedir desculpa ele não tem que se manifestar para a sociedade ele não foi eleito para nada eu aliás acredito que nenhum deles ganha eleição nem para síndico do prédio se tivesse então ele tem que se manter no casulo dele é o preço que ele tem que pagar pela função que ele ocupa o silêncio dele vale milhões e senador e isso que nos incomoda porque qualquer leitor da constituição sabe que essa conduta configura um crime de irresponsabilidade e o senado se omite sobre isso nenhuma nota nenhuma admonestação nós não queremos o processo do crime de responsabilidade mas que o presidente que representa os senadores emita uma nota você não pode fazer isso uma admonestação pública que reage institucionalmente exata então somente ninguém quer punir ministro mas que mostre a força da instituição eu vejo sempre ali o nosso presidente o Rodrigo Pacheco eu tenho muito respeito pelo Rodrigo não é simples o cara ser presidente do senado e do congresso o Rodrigo é um homem prudente essa é a realidade é político mineiro a prudência faz parte da política mineira nas melhores tradições mas eu acho que agora ele compreendeu que existe um movimento grande e que está na hora dele subir nessa prancha e surfar nessa onda e o senhor acha que ele está subindo nessa prancha eu acho eu acho que ele está subindo nessa prancha e quais são as condições para que ele realmente suba nessa prancha e realmente faça alguma coisa não, você vê o senador Flávio Arnes entrou com essa emenda constitucional aí com a questão de mandato para os ministros da Suprema Corte é um limite tem outra lá tem um projeto ali que eu acho que é do Valentim do Stevenson Valentim que é ter recol cada quatro anos o cara comparece de volta para ser sabatinado então tem vários projetos nós votamos o fim da decisão monocrática isso não demonstra uma desarticulação ao invés de pensar estruturalmente o problema aí é difícil pelos interesses políticos todos que estão ali dentro né Daniela eu acho que o nosso grupo de oposição ele fez um trabalho muito bom aí porque nós conseguimos se você observar há um mês atrás quando ocorreram esses eventos aí a sucessão de discursos né que tiveram lugar ali no Senado pô o Marinho Magno Malta né o Girão todo mundo falando e aquilo bateu 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 então acho que aquilo foi muito importante para essa mudança de pensamento de parte do Senado e a pressão da população Senador o senhor é senador pelo Rio Grande do Sul e nós tivemos um desastre ambiental lá onde vidas foram perdidas como o senhor vê a ação do governo federal o senhor como militar foi ágil foi no momento correto e mais uma pergunta como o senhor tem visto o atual vice-presidente Geraldo Alckmin olha no caso do Rio Grande do Sul o governo federal ele demorou para reagir né os fatos começam a ocorrer ali no final do último dia de agosto o primeiro de setembro ali já começa a ocorrer as enchentes lá na região ali do Vale do Rio Taquari né não sei se pelo fato do governador Eduardo Leite não ser né um elemento ligado ao atual governo né até talvez todo mundo fala que o Eduardo pode ser um possível candidato né num futuro aí não sei se isso foi levado em consideração agora o ministro que é do governo que é o mais próximo do Rio Grande do Sul pro SEGAUS que é o ministro Paulo Pimenta ele esteve lá né acompanhou tudo que estava acontecendo né levou outros ministros o problema é o recurso chegar não é só ir lá vai todo mundo faz uma caravana de 20 carros né abraça é como eu eu cansava de dizer quando eu morava lá em São Gabriel da Cachoeira apareciam essas comitivas de Brasília ah que coisa maravilhosa aqui vamos ajudar aí o cara entrava no avião esquecia nunca mandava nada então hoje o que eu vejo é que nós temos que pressionar pra que o governo efetivamente haja nesse sentido e a outra questão que tu colocaste Geraldo Alckmin vice-presidente olha quando terminou no processo eleitoral né eu tomei a minha atitude no dia seguinte ligar para o doutor Geraldo Alckmin né e dizer a ele que a vice-presidência estava pronta pra recebê-lo ou quem ele designasse pra que nós apresentássemos a estrutura os trabalhos que estavam sendo feitos tudo e mantivemos essa relação ali né sem problema nenhum tá ele esteve lá dentro fiz exposição pra ele apresentei a questão da Amazônia né acho que ele é um homem discreto por natureza né agora pra quem acompanhou a trajetória eu votei do Geraldo Alckmin quando ele concorreu contra o Lula né então abro meu voto aqui tô abrindo meu voto aqui mas falei isso pra ele né eu jamais falei falei pra ele eu jamais poderia imaginar que ele seria vice-presidente do Lula né mas ele tá discreto né como ministro da indústria e comércio atuando dentro dos limites que deve ser dado ali pelo presidente Lula acho que o Lula dá muito mais espaço de manobra pra ele até né ele tem e mais ele tem utilizado parcimoniosamente esse espaço de manobra que o Lula dá pra ele agora o senhor mais uma vez cita a Amazônia é a sua região de origem né o que que o senhor acha da exploração de petróleo na foz do Amazonas olha Piperno eu posso tomar tiro aqui mas eu acho que tem que ser explorado pô tá lá é algo importante para o pô a era do petróleo vai acabar vai acabar a era do petróleo mas nós vamos morrer sentado naquele petróleo lá que pode ser importantíssimo para o desenvolvimento econômico da região né gerar mais recursos gerar renda gerar emprego pra aquela turma de lá que vive do extrativismo principalmente ali no Amapá o Amapá é o estado mais preservado do Brasil o senhor acha que é uma restrição desnecessária por parte do Ministério do Meio Ambiente? eu acho que é uma restrição desnecessária e fica essa discussão né aí eu também a turma aproveita para bombardear o governo né o governo faz um discurso bonito do meio ambiente mas quer explorar petróleo na foz do Amazonas é porque nem tudo é o que parece o senhor acha incompatível isso preservar o meio ambiente com a exploração de petróleo não não acho acho que você pode explorar preservando o meio ambiente é a mesma coisa da exploração das riquezas da Amazônia nós temos mina de potássio porque nós importamos potássio e hoje a exploração é feita pô é um furo que o cara faz na terra lá reinjeta os dejetos não fica nada aparecendo né agora a gente não explora vamos morrer sentados em cima disso aí senador aproveitando esse tema como o senhor vê a composição da frente ampla a frente ampla ela ainda existe ou ela está envergonhada? a frente ampla que o presidente Lula foi eleito essa frente ampla foi só do papel só no papel a gente sabe que quando o PT chega no governo o PT é guloso ele chega e vai mordendo tudo a gula é insaciável insaciável mas a gente está falando também já que a gente está falando de frente ampla a gente tem o partido republicanos integrando em um dos ministérios como é que o senhor analisou esse movimento e o republicanos ele de fato se mantém independente ou é centrada no ministério e outras questões podem alterar esse relacionamento senador a realidade é que os partidos políticos você não consegue ter um partido 100% monolítico que vote de acordo com a orientação da direção do partido o tempo todo ou seja se dependesse apenas do senhor não teria ministério do republicanos lá não, não teria nós somos ou seríamos oposição e oposição mas o que que eu olhando aqui quando tu chega aos 70 anos de idade tu não pode mais ser faca na bota o tempo todo a gente tem que compreender os limites e aí o Silvio Costa Filho que é um rapaz que eu gosto muito admiro acho que é um político de futuro conheço o pai dele o pai dele é amigo do Lula o Lula quer botar o guri lá para dar uma alavancada na carreira do guri aí para frente vamos ver ele vai querer ser prefeito de Recife vai ser governador tá bem tá ok só não posso admitir que o partido mergulhe de cabeça e quer cargo aqui cargo acolá se a gente ficar assim tem a turma que quer votar com o governo determinadas coisas vota eu voto com o governo aquilo que é de interesse do Brasil já cansei de dizer eu não faço oposição ao Brasil quem faz oposição ao Brasil era o PT quando estava na oposição que não participou da eleição indireta do Tancredo que não assinou a constituição e assim não votou no plano real mas essa embarcada rapidamente essa embarcada gerou algum tipo de pressão sobre o senhor sobre mim gerou ali muita gente perguntando e eu respondi exatamente como estou respondendo aqui para vocês eu continuo fazendo a minha oposição ao governo atual mas se o governo atual manda as reformas que eu considero interessantes para o país eu não vou deixar de votar porque é o governo atual que vai ganhar os louros da vitória eu estou olhando para o Brasil eu sou servidor do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul Senador falando em alavancar carreira o senhor tem se mostrado uma oposição e uma posição inteligente na ausência do presidente Bolsonaro que é o que mais provável aconteça nas eleições de dois mil e vinte e seis o senhor era candidato da direita não eu difícil para mim ser candidato em primeiro lugar eu tenho respondido o seguinte né como é que o Malan falava que no Brasil até o passado é incerto não tem essa história aí que é o Malan que diz há dois anos atrás o atual presidente da república estava inelegível né quem é que disse que daqui a dois anos e meio o Bolsonaro não vai ter voltado ao jogo por alguma outra decisão qualquer então eu prefiro esperar isso aí né porque a minha visão mas por que o senhor prefere esperar porque eu acho que nós temos que ir para a eleição municipal do ano que vem né fazer um excelente trabalho na eleição municipal para a gente garantir um bom número de prefeituras né garantirmos vereadores e depois a gente vai ver se o Bolsonaro e quando o senhor fala a gente o senhor está se referindo aqui a gente é o nosso grupo ali PL republicanos né o PP os partidos que estão que foram e as lideranças que somos egressos do governo do presidente Bolsonaro aí tu tem a Tereza Cristina tu tem o governador aqui o Tarcísio o Zema eu acho que ele andou meio que queimando a largada aí mas não podemos desconsiderar tá a gente nunca pode desconsiderar o mineiro não foi mineiro é você tem o nosso governador lá do Rio Grande do Sul Eduardo Leite que pode se colocar aí num movimento qualquer então o meu nome é muito difícil o senhor descarta o seu nome ou o senhor acho que o senhor está nesse bolo aí não eu não vi até agora nenhum movimento nesse sentido me colocando nessa posição mas o senhor gostaria de estar nela? eu teria que tomar uma decisão bem dura pra estar nessa nesse pacote aí por quê? quais? é porque aquela história né é pra você querer ser presidente do Brasil aí eu sempre lembro um outro ditado aí cuidado com o que você pede você pode conseguir exatamente então você tem que ter uma equipe boa um planejamento bem feito eu não tenho isso hoje não estou preparado pra isso hoje mas vamos aguardar o futuro a Deus pertence senador a constituição ela não fala sequer uma linha sobre a primeira dama ou o primeiro cavaleiro não fala uma linha sequer e nós sabemos que a atual primeira dama ela não é a primeira dama de 60 milhões de brasileiros mas de todos os brasileiros principalmente a questão do protagonismo que ela vem exercendo em face das funções constitucionais do atual vice-presidente da república que na minha opinião não age como tal principalmente diante dessas condutas então eu queria saber a sua opinião sobre essa questão da primeira dama sobre comentários nocivos sobre a chacota sobre as piadas de mau gosto gostaria de saber um pouco da sua visão como senador e como cidadão principalmente quando eu toquei aqui na questão da descrição que os ministros da suprema corte tem que ter isso serve também para a primeira dama a dama tem que ser uma pessoa discreta ela tem que entender que ninguém botou voto na urna por ela ela é uma atriz coadjuvante nesse grande nessa grande película e tradicionalmente as primeiras damas sempre participaram de ação social coisas ligadas a esse trabalho agora o que a gente nota é que a atual primeira dama a esposa do presidente Lula ela quer ter um protagonismo muito além daquilo que seria vamos dizer o recomendado então isso poderá poderá prejudicar o governo no futuro o senhor acha que é nocivo a república ao estado democrático de direito a curto a médio prazo eu vou colocar o estado democrático de direito porque aí seria muito forte eu acho que é nocivo ao governo o governo está sendo prejudicado pelas ações dela mas se fala muito dela o senhor não acha que é o Lula que libera também ou que incentiva óbvio que o presidente Lula poderia dar um freio de arrumação mas a gente tem que olhar não sei qual é o relacionamento chega de noite os dois estão dividindo a cama ali já imaginou a mulher ali no cara alugando o cara mas o senado fica só observando o senado não chama efetivamente nós não temos vamos chamar o que a primeira dama para que ela explique as suas ações ela não mas o governo eu acho que até agora tem deixado isso aí uma questão muito particular e pelo que eu entendo eu acho que ela está causando mais prejuízo do que qualquer outra coisa senador falando em projetos do senado a gente acompanhou também a possibilidade de se discutir o fim da reeleição o presidente do senado Rodrigo Pacheco trouxe essa proposta à tona e disse que pretende discuti-la intensamente se acabar com a reeleição para presidente para governador e para prefeito e também se alinhar as eleições colocar as todas concomitantemente como é que o senhor analisa essa proposta o senhor entende que isso é positivo ou não para o país porque existem duas vertentes em relação a isso olha eu acho extremamente positivo eu acho que a cada dois anos você ter uma eleição é complicado porque nós tivemos eleição no passado esse ano já está todo mundo pensando na eleição do ano que vem porque os deputados eles dependem especificamente de prefeitos e vereadores são só as bases são as bases estão trabalhando nisso aí e tudo é olhado dessa forma inclusive o gasto público é olhado dessa forma aí você vai ter eleição no ano que vem e aí já começa a largada para a próxima eleição eu acho que mandato de cinco anos seria muito bom com coincidência uma eleição só tu vota de presidente a vereador e pronto alguns argumentam que a reeleição por exemplo é positiva porque se o governante for bom um mandato é pouco para que ele consiga estabelecer todos os seus projetos e se a população decide que ele possa permanecer por que não o senhor como avalia como tudo na vida tem prós e contras o problema é que aqui o camarada eleito ele já está pensando na reeleição essa é a realidade em vez de pensar vou trabalhar vou implementar aquilo que tem que ser implementado e se a população gostar me der apoio eu vou tentar novamente continuar no cargo mas não é isso eu acho que por exemplo o presidente Fernando Henrique ele tem um papel excepcional na nossa história com todas as controvérsias que pode se colocar mas ele ele foi o cara que levou à frente a questão das privatizações ele reorganizou o país ele entregou um país reorganizado para o presidente Lula 20 anos atrás mas uma coisa foi péssima que foi o instituto da reeleição mas o senhor acha que 5 anos é o suficiente para implementar políticas públicas tirar a obra do papel mas aí eu acho que você pode colocar o mesmo grupo de visão eu acho que aqui acontece o país ele tem que ter um estado final desejado um norte independente do governo de turno aí tu tem um governo que vai por aqui o outro vai por aqui mas o estado final desejado é o mesmo é isso que está faltando aqui no nosso Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou pensando demais em eleição no seu ponto de vista eu acho que logo depois ali eu acho que ele foi eu acho que logo no começo o Dória já saltou dizendo que ia ser candidato eu acho que aquilo atiçou o presidente e o presidente já começou a combater desde ali eu até uma vez falei para ele deixa o Dória em paz deixa ele que ele vai morrer pela língua como o senhor avalia hoje o governo Lula o governo Lula ele tem duas bolas de ferro presa nele que ele não está conseguindo se libertar quais uma é a questão fiscal ele não tem compromisso com o fiscal e sem compromisso com o fiscal nós não vamos conseguir gerar emprego não vamos conseguir gerar renda é voo de galinha quando muito é um governo que gasta demais não quer reorganizar a despesa receber um cheque em branco nosso ano passado com aquela PEC da transição que eu prefiro chamar de PEC da gastança tem essa regra aí do arcabouço fiscal que é uma regra frouxa então ele não está preocupado com isso aí nós estamos com um déficit aí fechando agosto com mais de 100 bilhões a previsão para esse ano era meio por cento do PIB vai chegar a um e meio já está em um vai chegar a um e meio de déficit quando ano passado nós entregamos positivo o primário foi positivo o resultado primário depois quando o pagamento dos juros vai para negativo ele tem que entender o seguinte se o fiscal está ruim nós vamos pagar juros cada vez maior por quê? porque nós somos um país que se financia nós tomamos dinheiro emprestado é o único jeito da gente se manter então ele não está entendendo isso aí então essa é uma bola de ferro a outra bola de ferro é o revanchismo essa perseguição contra o presidente Bolsonaro e tudo aquilo que significa a pessoa do presidente Bolsonaro ou seja, ele não cumpriu a promessa feita lá atrás não, união e reconstrução não, essa turma fica olhando para o retrovisor é ruim o ditado mais antigo qual é? para a frente que se anda então nós temos que ir para a frente deixa de olhar para trás outro dia eu conversando que eu gosto muito dele que é o líder do governo lá o Jacques Wagner eu falei pô Jacques Wagner a gente tem que parar com esse negócio aqui essa discussão eterna aqui é o verdadeiro sexo dos anjos sendo discutido vamos trabalhar vamos tocar esse país para frente e perna o que o senhor acha da participação de militares na política inclusive disputando cargos eletivos olha sempre houve a participação de militares na política desde o império Caxias foi senador Osório foi senador então sempre foi muito claro o militar da ativa quando ele se candidata e é eleito ele automaticamente passa para a reserva agora tem uma PEC aí que quer ao se candidatar já passa para a reserva não está levando em consideração que o número de candidatos da ativa é ínfimo a maioria são gente que já passou para a reserva e que se candidata até porque a mobilidade que as forças armadas tem impede de criar raiz e do camarada porque para você ser candidato você tem que criar raiz você tem que ter conhecimento em algum lugar então eu acho que não pode se contratar o militar como um cidadão de segunda categoria se ele quiser enveredar pela política ok o que eu vejo nos últimos tempos do exército o único cara que se enveredou pela política ainda como oficial da ativa foi o Zucco deputado tenente coronel Zucco que foi o presidente da CPI do MST isso aí e agora depois o Pazuello que entrou de carona na onda do Bolsonaro o Pazuello ainda estava passando para a reserva já tinha passado já tinha passado mas viveu esse processo nesse momento é nesse momento ele viveu esse processo o resto não tem não tem ninguém da ativa que foi candidato que você pense assim eu acho que não há então problema nenhum em um militar da ativa disputar uma eleição e na eventualidade não se revoltar o que se coloca é exatamente isso aí olha eu era comandante de divisão lá no Rio Grande do Sul 11 mil homens e mulheres subordinados eu tinha um cara que era candidato que era um tenente coronel que era candidato em Roraima né ele tinha servido lá em Roraima foi ser candidato lá na realidade o cara não era um bom profissional ele queria tirar o bens à disposição aí e foi passear por lá né essa é a realidade então eu acho que essa PEC que está querendo ser colocada ela é mais para fazer uma grande cortina de fumaça sobre esse papo essa coisa toda que aconteceu com a participação de alguns militares no governo do presidente Bolsonaro e você olha sempre o seguinte a coisa muito dirigida no exército né sim não porque o Ramos era da ativa o Pazuello era da ativa agora o Bento foi ministro e era da ativa e ninguém nunca falou nada o Mirante é o Mirante e não é perdão os dois levantaram a mão vai lá Tavares não é só né senador quem regulamenta a questão dos militares na política é a própria Constituição então não se trata de opinião gostar ou não mas a minha pergunta é em outro sentido senador é em relação o senhor conhece como ninguém a questão da segurança pública né e eu saindo um pouco desse viés político no militarismo nós temos dois pilares importantíssimos a hierarquia a disciplina e eu vou olhar aqui pro estado de São Paulo sei que não é o seu estado mas nós sabemos que a nossa honrosa polícia militar sem desmerecer a polícia civil é ela quem literalmente trabalha com muito afinco para que o crime organizado não tome conta o que o senhor acha não só no estado de São Paulo sobre essas teorias da unificação das polícias já que a polícia civil olhando aqui para o nosso estado a polícia civil tem excelente homens mas nós temos sérios problemas diferentemente da polícia militar do Rio de Janeiro que é um problema é um caos lá será que esses princípios da disciplina da hierarquia será que não deveriam ser encampados por todas as polícias para que a gente pudesse combater o crime organizado de forma contundente você vê o seguinte né eu já essa questão eu discutir algumas vezes mas sempre coloquei independente tá bom vamos ter uma polícia única ok mas vai ter que ter um policiamento ostensivo o cara do policiamento ostensivo ele vai policiar de calçadinhos camiseta branca e tênis não ele vai ter um uniforme né então porque a questão militar sempre é ter um uniforme tem vai ter uma hierarquia naquilo ali né você olha por exemplo nos Estados Unidos que a polícia é uma só tem a turma do policiamento ostensivo tem lá tem sargento tem tenente tem capitão e a turma que é os investigadores das delegacias todos na mesma subordinação agora não é da nossa cultura aqui as polícias militares são uma herança da guarda nacional né vamos lembrar que foi por transformação na república velha né que nascem as polícias militares por transformação do que era a guarda nacional São Paulo era força pública né então como o senhor vê a questão das câmeras nos uniformes dos policiais olha eu acho que é uma defesa do policial né porque hoje qualquer ocorrência você tem todo mundo com o celular filmando aquilo ali se o policial tiver a sua filmagem é uma defesa para a ação dele fala pedroso senador como evitar o uso político das forças de segurança pública até para proteger a imagem porque o senhor mesmo falou no discurso final dele que parte do que estava acontecendo ali em frente do exército estavam querendo jogar a culpa as pessoas os líderes estavam querendo jogar a culpa em cima do exército mas como evitar olha isso vai muito da situação política de cada estado né eu já vi lá no meu estado no Rio Grande do Sul não é quando não vou citar o nome do governador aqui quando ele assumiu ele pegou um tenente coronel promoveu a coronel e colocou de comandante da polícia então aí ele inverte toda é a mesma coisa que o cara assumisse agora o presidente da república pegasse um general isso aí vocês fazem isso na Argentina né pega um general moderno bota de comandante e faz uma limpa ali na frente isso é um uso político né então não tenho visto mais isso acontecer né dessa forma mas a polícia ela vive o pior dos mundos que eu digo sempre porque se ela age firme como polícia a turma dos direitos humanos a condena implacavelmente e se ela cruza os braços ela é condenada porque então a vida do policial não é simples senador eu gostaria de conversar com o senhor um pouco sobre reforma tributária em determinado momento ao ser questionado o senhor disse que entendia que a reforma tributária significava um ferimento ao pacto federativo ela feria o pacto federativo depois em outro momento o senhor disse que entende que ela tem questões importantes para o Brasil e entende que ela precisa ser sim aprovada qual que é depois de toda essa discussão depois da proposta já ter chegado ao senado o que o senhor entende da reforma tributária e existe algum motivo para temor olha é importante que as pessoas compreendam que essa reforma é sobre o consumo e que a gente tributa propriedade renda e consumo e mais a folha de pagamento vamos colocar uma quarta uma quarta via de tributação todos os países do mundo propriedade e renda são mais tributados que consumo e o consumo é tributado por meio do imposto de valor agregado que é o que se está querendo criar aqui no Brasil na união do ICMS do ISS Pisco Fins e IPI o problema que eu vejo é a questão do conselho federativo o conselho federativo ele usurpa funções que na minha visão são do senado federal né e é uma outra instância que você vai acabar criando vai criar um mostrengo do jeito que está previsto eu acho que a gente pode ter um sistema né totalmente informatizado que ninguém toca no dinheiro e que diariamente né se faz as compensações quem tem crédito quem não tem crédito e isso é depositado nos caixas dos governos estaduais né municipais e no caixa da união sem problema nenhum essa é um ponto da discussão nossa lá é o imposto de valor agregado ele é um imposto que permite que ao longo da cadeia você recupere aquilo que você pagou pra trás esse é o grande conceito dele né e consequentemente né em tese o produto vai chegar na ponta da linha mais barato do que ele chega hoje né e com isso nós teremos um aumento de produtividade né o senhor acredita piamente nisso eu sou defensor da reforma eu sou um defensor sempre fui defensor da reforma o nosso sistema tributário ele é complicado ele é caro né ele tem um contencioso o IVA não dá não gera contencioso agora ICMS cobrado na origem e tudo tem contencioso né o normal aí é 1.5 1.6 trilhão de reais de contencioso fora fora os 400 bilhões de sonegação fora mais 450 bilhões 500 bilhões de subsídios de isenções tu tem aí 2 trilhões e meio tu tem um orçamento extra da união que é jogado fora Renador só fazer uma provocação e claro não é em relação a sua pessoa mas em relação ao senado federal a constituição federal ela fala do repasse um percentual para a educação e para a saúde e o senado federal aprovou uma lei complementar alguns dias atrás que diminuiu o repasse de 15 a 20 bilhões para a saúde e para a educação só que tem mais uma gravidade aí fizeram isso por lei complementar e mandaram para a sanção só que quem determina o percentual de repasse é a constituição quer dizer o projeto de lei para a sanção já é inconstitucional e o senado por quase unanimidade aprovou esse escargo eu ouvi a sua opinião na realidade a coisa funcionou da seguinte maneira primeiro lugar na comissão de constituição e justiça o senador Ciro Nogueira apresentou uma emenda o Marinho fez um discurso e nós perdemos ali dentro da CCJ perdemos por 3 votos né bom aí fomos para o plenário reapresentamos a emenda em plenário aí houve a questão vamos dizer assim emocional porque aquela esse era o artigo 15 dessa desse projeto de lei que tratava disso aí por que que eu falo o negócio do emocional porque esse projeto de lei todo era para o ressarcimento das perdas de estados e municípios que estão pedindo pelo amor de Deus né por causa da queda da arrecadação de CMS de ISS né a redução do CMS do combustível que houve no ano passado então esse projeto é para isso são 27 bilhões em 3 anos que serão distribuídos para estados e municípios aí se fez então vamos ficar com o mal menor né vamos distribuir o dinheiro e aí tiramos a emenda eu mesmo tinha apresentado uma outra emenda que era a questão dos combustíveis né e também retirei né porque se não se a gente a gente já conseguia aprovar né mas aí voltaria para a Câmara e aí volta todo o processo e o nosso prefeito estão pela hora da morte senador eu queria falar um pouco também sobre um outro projeto que acabou batendo ali em vocês e que não foi para frente que foi a mini reforma eleitoral e aí no mesmo tempo se discutia a PEC da Anistia junto com a mini reforma eleitoral e o Senado deu aquela sinalização opa não precisa nem mandar para cá porque o negócio não vai evoluir como é que o senhor entendeu esse movimento o senhor achou que foi um movimento necessário do Senado como é que o senhor compreende a necessidade ou não de uma mini reforma eleitoral e isso criou algum tipo de embate no seu ponto de vista com a Câmara ou algum tipo de tensão entre parlamentares deputados e senadores mais precisamente entre os presidentes das duas casas olha eu não tenho conhecimento se ouve isso até porque isso aí fica muito restrito ali no colégio de líderes e eu só compareço de vez em quando quando o líder do meu partido que é o senador Messias não está presente essa questão eu vi que havia uma pressão porque o ponto focal dessa mini reforma eleitoral era uma uma reinterpretação da lei da ficha limpa em relação ao prazo de inexibilidade quando que começava a contar esse era o ponto focal inclusive eu recebi alguns pré-candidatos interessados que isso fosse aprovado a gente recebe a gente ouve a política ouve todo mundo sem problema nenhum e o Pacheco achou que não era o caso da gente tocar esse troço agora porque para votar assodadamente para valer para a eleição do ano que vem vamos acalmar vamos analisar isso aqui vamos ver qual é o ponto até porque podem surgir outras coisas ou seja ela não está morta enterrada não a gente pode até colocar outros itens nessa reforma eleitoral aí pode renascer a questão da impressão do voto mas vira uma reforma eleitoral não uma mini reforma porque para valer para a próxima eleição era até a semana passada agora vamos ver o que vai ser colocado não sei quem será o relator ou se vai ser engavetada vamos aguardar e a PEC da Anistia como é que o senhor avaliou essa proposta que iria perdoar os partidos por não cumprir regras que eles mesmos impuseram para si lá atrás é a velha questão de cota essa questão de cota é um troço complicado o cara tem que botar tantas mulheres tem que botar tantos negros e o cara não consegue se fala muito aí na participação da mulher na política mas não é toda mulher que quer participar da política não é Daniela verdade senador porque é uma vida dura para uma mulher a mulher uma vez está focada na vida pessoal dela está focada na profissão dela ela não quer sair daquilo ali para ser candidata aí acaba o partido tendo que catar alguém quase a laço para poder fechar a cota e uns não conseguem fechar então a Anistia era em torno disso aí mas será que não faltou estímulo para que as mulheres pudessem entrar ou seja na verdade pensar de uma forma mais estrutural e não achando que você colocando ali determinadas cadeiras seja no Senado ou na Câmara Federal que isso vai resolver o problema de inserir as mulheres na política como o senhor vê isso? eu concordo contigo Daniela eu vejo por exemplo o nosso partido republicano ele tem feito um trabalho muito forte de mulheres então as nossas nossas presidências femininas aí em todos os estados e municípios elas têm sido bem atuantes então eu acho que agora a turma acordou que tem que explorar esse universo mas como é que vamos explorar? como você disse tem que trazer para dentro da política e convencer essas pessoas nós temos menos de quatro minutos então dá tempo de fazer mais uma rodadinha ainda vai lá Fábio Piperno Salvador eu li recentemente um perfil sobre o senhor na revista Piauí feito lá atrás em 2018 e o senhor cavalgando lá num belo animal chamado ídolo do riachão do rincão rincão exato então eu queria perguntar para o senhor o seguinte já falecido quem na política brasileira aliás por que na política brasileira a terceira via tentou cavalgar e na verdade caiu do cavalo porque a eleição estava polarizada né Piperno ou porque não tinha um cavalo rincão eu acho que faltou faltou alguém ali que realmente a população olhasse esse cara vai nos representar mas você já tinha Bolsonaro e aí uma coisa tem que ser colocada eu tenho repetido isso a exaustão a história do Brasil no futuro irá fazer a justiça ao papel que o Jair Bolsonaro teve ao dar voz e voto para a direita vamos lembrar que nesse país ninguém era de direita quando muito cara dizia que era de centro direita ali muito timidamente o Bolsonaro deu voz e voto então ele já estava com aquele pacote dele pronto e aí qual foi a solução traz o Lula de volta porque o único que pode vencer é o Bolsonaro e aí não sobrou espaço para o que o Ciro o Ciro não dá para ser terceira via a Tebet não tinha não empolgou então tem que esperar que alguém apareça daqui para lá eu conversei muito com gente aqui de São Paulo eu gosto muito de conversar com o Luiz Felipe da Ávila que é um cara que tem boas ideias mas não adianta o senhor tem se demonstrado um político de direita conciliador polarização nós sempre tivemos no país porque era PT e PSDB e o Bolsonaro ocupou muito esse espaço que era do PSDB como fazer as pessoas voltarem a dialogar pois é esse processo é um processo mundial esse processo não nasceu aqui no Brasil ele nasce na minha visão lá nos Estados Unidos mas vamos lembrar que entre o final da guerra civil e os anos 60 do século passado nesses 100 anos os Estados Unidos deram um salto extraordinário os dois partidos republicano e democrata se entendiam sobre as grandes questões nacionais a partir dali da metade dos anos 60 quando começa aquele movimento dos direitos civis há uma infiltração da esquerda marxista dentro do partido democrata e aí a caixa de Pandora fica aberta e eles chegaram ao ponto que estão agora de destituir o próprio presidente da câmara com apoio de dentro do partido então lá ninguém se entende e isso aqui veio pra cá começando com o PT que era o nós contra eles isso aí eu vi um ministro da época Dilma quando o Brasil perdeu o rating ele dizia não, nós temos que dizer que com eles era pior peraí meu amigo tu tem que estar preocupado de resolver o problema do país então nós temos que sentar e conversar e parar de brigar nosso tempo chegou ao fim resposta rápida e objetiva Flamengo Grêmio Internacional sou Flamengo né e não tenho uma negra chamada Tereza Senadora Milton Mourão muito obrigado pela participação hoje aqui conosco foi um prazer entrevistá-lo obrigado a todos que participaram também e a você pela companhia o Direto ao Ponto vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima tchau Direto ao Ponto Aproveite por Tempo Limitado Isso é Flip A segurança do seu patrimônio garantida Jardim impecavelmente bem cuidado Recepcionista com cartão de visita da empresa A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia Tudo absolutamente limpo e higienizado O café e a água na hora certa Excelência operacional treinamento específico e processos integrados Gocil A maneira mais segura de confiar Atenção Faz o gol Ao desembarcar cuidado com o vão em que não tem a plataforma Pega a enxada Porque o trabalho do e a zoeira vai começar A menção é o trabalho que lava a pedra das perigos e o dano mas não há piada Faz o gol Oferecimento Havan Tudo num só lugar Ultrafarma.com A maior farmácia online do Brasil Salve Salve